Fala galera, beleza? Canal dos Baleiros na Área, eu sou o Zé e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo pra gente falar de novidades do PES 2020. Se você for novo aqui no canal, pessoal, já não esquece de ir se inscrevendo e também de deixar o like porque aqui vocês vão ver esse tipo de vídeo muitas vezes. Então, se você ainda não conferiu as outras novidades do PES do FIFA, vou estar deixando na descrição, beleza? Uma playlist de novidades do PES, uma playlist de novidades do FIFA pra vocês ficarem por dentro de absolutamente tudo, beleza, pessoal? E é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre algumas informações oficiais que a Konami liberou. Como vocês viram no título do vídeo, nós temos Liga Nova presente no PES. Tá rolando a Gamescom lá na Alemanha, Konami e EA estão lá e como eu já tinha adiantado em vídeos anteriores pra vocês, né? Nós devemos ter muitas informações. E já começamos aí com o pé direito, pessoal, porque a Konami acaba de anunciar de forma oficial que PES 2020 terá a Eurocopa. Isso mesmo que você ouviu, galera. A Konami que tinha perdido os direitos da Liga dos Campeões e da Liga Europa acaba fazendo um novo acordo com a UEFA, mas dessa vez é pela UEFA Euro, que vai ocorrer aí em 2020. É o seguinte, a Eurocopa na vida real, ela tá acontecendo já desde março desse ano, mas é uma fase preliminar, né? A fase principal, que é a que todo mundo acompanha, que tem aquela fase de grupos, depois a fase de mata-mata e tudo mais. Ela só vai começar aí no próximo ano, mais precisamente no fim da temporada, digamos assim, como se fosse uma Copa América, né, galera? E ela vai acontecer aí em toda a Europa. Vai ser uma Eurocopa diferente, ela não vai ser em um país apenas, né? E na prática a gente tem na Euro aí 55 times no total. Na fase final a gente tem bem menos, né? Mas no início a gente tem 55 seleções disputando a UEFA Euro. E aí é o seguinte, a Konami revelou que fechou essa parceria, já foi anunciado tudo bem direitinho, mas, pessoal, a Eurocopa não vem logo no início do PES 2020, ela não vai vir no lançamento, certo? A Eurocopa vai chegar por DLC no segundo, como é que eu posso falar, quadrimestre. Eu acho que é assim que se fala, né, velho? Eles dividem lá o ano em três quadrimestres, né? De quatro em quatro meses. E foi anunciado que um update vai ser feito no segundo quadrimestre, eu não sei se existe essa palavra, mas enfim, eu acho que vocês entenderam, de 2020. Portanto, vai chegar pelo menos em maio. Eu acho que deve chegar em junho, beleza? Geralmente, quando tem essas DLCs, a Konami lança lá pro lado de junho. Então, entre maio e junho, a risco, nós estaremos tendo aí uma DLC com a Eurocopa. A Konami já confirmou que nós teremos 50 seleções presentes nessa DLC. Muito provavelmente todas devem vir licenciadas. E, com certeza, nós teremos também a inclusão de novos estádios. Então, fiquem ligados. E também devem vir alguns modos diferentes aí pra você jogar. Deve vir o modo pra você jogar já a competição direta. Deve vir o modo pra você jogar essas eliminatórias também, né? E deve vir modos no MyClub. Essas informações ainda não foram confirmadas, no sentido de que não foi dito ainda quais serão os modos que a gente vai ter disponível. Mas a Konami já revelou que vai afirmar, durante esse ano ainda, quais serão as informações que nós teremos de novo no jogo, né? Quais serão os times que virão todas as seleções. Quais serão os modos que a gente vai ter. Quais serão os modos afetados, né? Porque a gente vai ter novidade no MyClub também, com relação a isso. Então, durante esse ano ainda, a Konami deve anunciar. Lembrando que, apesar de eles anunciarem esse ano, não vai ser esse ano ainda que vai chegar. A DLC vai ser apenas em 2020. Então, pessoal, eu quero ouvir de vocês o que é que vocês acharam. Vocês curtiram essa nova licença da Eurocopa, cara? Qual é a outra competição que vocês gostariam de ver aí, licenciadinha, no PES 2020? Eu queria ver a Copa América, né, cara? A gente vai ter a Euro, podia ter a Copa América também, né, Konami? Vamos dar uma trabalhada aí com a Comembol, que pode ser que desenrole. Vamos ver. Então, pessoal, é isso. Esse é o vídeo de hoje. A gente já teve até outro vídeo ontem falando sobre licenças. A Konami conseguiu outras licenças de liga. Dá uma olhada no card que tá passando aí na tela, que vocês vão ficar por dentro de tudo, beleza? E também não esquece de conferir o canal pra vocês ir acompanhando todas as informações, todas as novidades do jogo. Ainda hoje deve sair mais vídeos sobre novidades do PES, porque tá saindo muita coisa nessa Gamescom, cara. Ficando por aqui, um abração pra todos vocês. Tamo junto, até mais, valeu e fui! Tchau, 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 tchau.